Fala galera, seja bem vindo, tudo bem com vocês galera, bora lá, bora para mais um gameplay, vamos aí para quarto episódio de BF4, Singapura, continuada onde a gente parou, só vamos, só vamos, a campanha no hard mode. Muito mais motivo para termos cuidado, colocar ela no pelotão, o Irish não vai gostar disso, Irish tem uma visão limitada, as circunstâncias são extremas, ela vai com você, entendido, o Irish é um cara bom, eu vou ficar de olho nele, obrigado Park, você tem muito pela frente, mas tem dom para a liderança, obrigado capitão, alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque da pista de pouso, sim, vai e pegue o Hacker, Park, Hacker, vocês estão comigo nessa, nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados, ataquem a pista de pouso, fiquem de olho no chão, e nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto, vamos acabar com os filhos da puta e continuar para o oeste, entendido capitão, é moleza. Park, Hacker, vocês podem não voltar, muitos amigos não vão voltar, mas é isso, essa é a nossa chance, o pelotão que chegar a pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem, entendido, não virem uma estatística de fogo, amigo, Hannah, vamos lá, Hacker. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, cruzeleiros, vamos. Agora isso, capitão Iris, onde você pensa que está indo? Eu e ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Garrison, reclama com ele. Vocês todos sabiam disso? Sim. Você fala mandarim, sargento? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Olha, eu só estou aqui para ajudar. Você me dá cobertura, né? Opa, bora aí. Eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice. Ela é um peso e um risco. Claret, relaxa mano, vamos aí. Atenção a toda a tripulação, aposto para o capitão James. Atenção a toda a tripulação. Guerreiros do Valkyrie. Eu sei que estão cansados. Todos nós sofremos. Perdemos amigos e suas queridas. Vamos garantir que não seja em bom. A tempestade mobilizou as aeronaves inimigas, mas não será por muito tempo. Podemos ser o único navio restante, mas não vamos cair sem uma boa briga. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Que a tempestade nos leve para casa. Vambora. Atenção. É isso aí. Vamos lá. Caramba, esse aqui tá uma beleza. Tem uma história não, pai. Atenção. Claro, claro que eu tenho ele aqui. Alguém sabe que a tempestade vai piorar? Não sei lá. Pode melhorar em meia hora. Parece mais uma depressão tropical que um dos pontos. O que é um tupão? Você chamaria de furacão Com certeza, entidade, o plano tem que funcionar Se errarmos o alto, um monte de gente faz sofrer É, quer aí na frente Tem um lugar limpeza dentro da praia Vamo pra lá Cacete! Cuidado! Desce, 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 vai Vai, vai, vai Entendi, temos fogo e ninguém nos prende vamos trocar de arma né você tá maluco eu vou ficar com essa arma aí de primária é isso cadê a SVD E aí 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 Oh, também tivemos uma ideia, maluco. Muito longe? Será? Não estou conseguindo pegar? Porra, você está cego? Cego, maluco. Vou estar bem à frente. Parou, eles voltaram as respostas e estão apresenta. Vamos, 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 vamos! Boa! A fraca segura. oil rs 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 Vamos lá, chá. 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 Chá. Vamos lá, 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 chá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abastecer, boa! Eita, vou ter que pilotar isso Vamos lá Só porque você é bom no tiro, não quer dizer que é bom de briga, entendeu? Você aqui manda, Ana! Ari, desculpa! Porra, você sabe que eu curto a minha caralha! Mas esse negócio é barulhento, hein? Isso aqui é muito seguro do que a fé! Aliados, somistas! Nós estamos rodando! Vamos nos juntar! É o canal aqui! Vamos nos juntar! Vamos lá, vamos! Sim, vamos! Vamos avançar o nosso cidade! Vamos nessa! Viver seus testores e cumpram a nossa retaguarda! Não! Desligando! Vamos lá, gente! Viu? Vá! 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 Você não consegue matar um cara, mano! Vá! Vamos lá, gente! vai se puder os caras não gostar de matar de me tranca mano olha lá a 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